Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra a ótima estreia de Neymar no Paris Saint-Germain. No Barcelona a fila já andou e tem brasileiro para reforçar o elenco. Um corredor brasileiro foi eleito o melhor atleta paralímpico do mundo no mês de julho. Aí a gente revela quem é logo mais. Tem ainda a despedida do mito e os embols das pistas. Não foi bem o que todos esperavam dos jamaicanos. E no Brasileirão o Corinthians folgou na rodada. Mesmo assim o Grêmio perdeu a chance de encostar no líder. Vamos começar esta edição com um resumo da Missão Atletas de Cristo. Olá amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Em mais uma edição especial a respeito da nossa missão. Estamos na semana da Expo Cristã em São Paulo. É isso mesmo. De 17 a 19 de agosto acontece no Center Norte, ali na capital paulista, a Expo Cristã em Atletas de Cristo. Vai estar presente com seu stand e também com alguns atletas para poder conversar com você que deseja saber mais a respeito da nossa missão. Também vem por aí o nosso 34º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que deste ano vai acontecer na cidade de Curitiba, no Paraná, de 8 a 10 de dezembro. Se você quiser saber mais informações, entre no nosso site www.atletasdecristo.org. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Depois de vencer pela 31ª vez o campeonato sul-americano e garantir vaga no Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou os Estados Unidos em amistoso. Empurrado por um ginásio do Iberapuera lotado, o Brasil venceu os americanos por 3x7x0, com parciais de 25x21, 26x24 e 25x21. Os brazucas não deram chances para os norte-americanos no set inicial. O segundo foi mais disputado e o Brasil ficou na frente no momento decisivo, graças aos erros dos adversários. No terceiro, as equipes seguiram empatadas no início, até que o Brasil abriu 12 a 10. Na sequência, a seleção de Renan de Alzoto soube administrar a vantagem e voltou a contar com o grande apoio dos torcedores nos momentos finais para fechar a partida. A seleção brasileira vem de outro bom resultado. Na última sexta-feira, a equipe venceu a Venezuela por 3x7x0 e conquistou o sul-americano disputado no Chile. Foi o primeiro título do técnico Renan no comando do time. Depois da série de amistosos, a seleção se prepara para a Copa dos Campeões, que será disputada de 12 a 17 de setembro no Japão. Os brasileiros Caio Bonfim e Erika Senna mandaram muito bem na marcha atlética no Mundial de Atletismo de Londres, com marcas históricas para o país. Caio Bonfim conquistou a primeira medalha do Brasil no Mundial de Londres ao chegar na terceira colocação nos 20 quilômetros da marcha atlética. Caio concluiu a prova em 1 hora, 19 minutos e 4 segundos, quebrando o recorde nacional. Bonfim entrou para a história da prova ao conquistar o melhor resultado verde-amarelo em todos os mundiais. O Brazuca fez uma largada ruim e passou metade da prova na 14ª colocação. O atleta, porém, teve uma incrível recuperação e nos 5 quilômetros finais já era o 5º colocado. Ele alcançou o pódio no último quilômetro, quando aumentou o ritmo da marcha. No feminino, a brasileira Erika Senna foi a 4ª colocada e por 23 segundos não subiu ao pódio. A pernambucana concluiu a prova em 1 hora, 26 minutos e 59 segundos. O 4º lugar de Erika é o melhor resultado brasileiro na marcha atlética em mundiais entre mulheres. A posição também estabelece um novo recorde sul-americano e a melhor marca da carreira da atleta. A última prova da carreira do maior velocista de todos os tempos não foi como o Zem Bolt esperava. No revezamento 4 por 100 metros no Mundial de Londres, o homem mais rápido do mundo estava na arrancada, quando foi derrotado por uma lesão muscular. Em boa posição, na luta por uma medalha, ele recebeu o bastão e já corria para o pódio, quando uma câimbra no músculo posterior da coxa esquerda pôs fim à sua prova. Incrédulo, ele diminuiu a passada, deu uma cambalhota e esparramou-se no chão, se contorcendo em dores. Viu os adversários ultrapassarem e deixou a pista consolado pelos companheiros. É, até os heróis são falíveis. Mas a surpreendente final, com resultado inesperado, não apaga em absolutamente nada a sua contribuição genuína para o esporte mundial. São marcas que dificilmente serão batidas por outro atleta. Dono de 11 títulos mundiais, 8 ouros olímpicos, bateu três vezes o recorde mundial dos 100 metros rasos e também é o recordista dos 200 metros. Bolt, que também conquistou o público com seu carisma único, sai de cena para se juntar aos grandes do esporte. Mas, raio que é raio, sempre aparece, né? Após se recuperar da contusão, Bolt vai seguir para a Alemanha, onde tem testes no Borussia Dortmund. O jamaicano tem o sonho de se tornar jogador de futebol profissional. E é melhor ninguém duvidar da lenda. Vamos fazer uma pausa. Na volta tem esporte paralímpico com o corredor mais rápido do mundo. E também a estreia de Neymar no Paris Saint-Germain. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e o assunto agora é esporte paralímpico. É, rapaz, o cara mais rápido das corridas paralímpicas está, contudo, também fora das pistas. Petrúcio Ferreira foi eleito o atleta do mês de julho do Comitê Paralímpico Internacional. O atleta paraibano de 20 anos foi o preferido de 40% do público que pôde votar no site do Comitê Internacional. Petrúcio superou nomes de destaque, tanto no Mundial de Atletismo Paralímpico de Londres, quanto no torneio de tênis em cadeira de rodas em Wimbledon, também disputado na capital britânica. Petrúcio foi o principal nome do Mundial de Atletismo. Ele conquistou duas medalhas de ouro e bateu dois recordes mundiais. Em sua primeira prova, venceu os 100 metros T47 para amputados de braço, com um tempo de 10 segundos e 53 centésimos, 4 centésimos mais rápido do que a antiga marca, que era dele mesmo. Depois retornou ao Estádio Olímpico e percorreu os 200 metros da prova em 21 segundos e 21 centésimos. O antigo recorde mundial da distância era de 21 e 49. Adivinha de quem? É isso mesmo, do nosso campeão mundial. Além dos dois títulos conquistados em Londres, Petrúcio Ferreira é também o atual campeão paralímpico, dos 100 metros T47, além de ter sido medalha de prata, nos 400 metros, nos Jogos Rio 2016. E no final de setembro, a seleção de nadadores do Brasil entra em ação no Mundial de Natação Paralímpica no México. Nosso time vai ser capitaneado por ninguém menos que Daniel Dias. O multimedalista paralímpico Daniel Dias é o principal nome da equipe que o Brasil vai levar para a disputa que acontece entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro. São 18 atletas brasileiros que vão lutar por medalhas na piscina olímpica Francisco Marques, que sediou os esportes aquáticos nos Jogos Olímpicos de 1968. Dez atletas convocados para a competição no México subiram ao pódio nos Jogos Rio 2016. O critério para a seleção dos nadadores teve como base índices estabelecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Os tempos equivalem à sexta marca do ranking mundial do ano passado, mais fortes do que as marcas qualificatórias requeridas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Essa vai ser a oitava edição do Mundial de Natação Paralímpica. São esperados cerca de 550 nadadores de 60 países. No Mundial de Glasgow 2015, na Escócia, o Brasil levou 23 atletas e ficou com a quarta colocação no quadro geral de medalhas, com 11 de ouro, 8 de prata e mais 4 de bronze, 23 no total. Neymar teve uma ótima estreia em campo no Paris Saint-Germain. O moleque fez assistência, participou da abertura do placar e ainda balançou a rede do Gangampi fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Francês. O entrosamento de Neymar no ataque com Dimari e Cavani funcionou no primeiro tempo. No início do jogo, o jogador distribuiu tabela com tri no setor ofensivo e se movimentou bem pelo campo. Em um dos momentos em que levou perigo de gol ao Gangampi, Neymar escapou da marcação adversária, arriscou de fora da área, mas chutou com muita força. Aos 34 minutos, o atacante cruzou na área e o compatriota Marquinhos acertou uma cabeçada no travessão. Na volta para o segundo tempo, Neymar ditou o ritmo e continuou dando trabalho para os adversários. O PSG abriu o placar quando o camisa 10 da equipe parisiense tentou o toque na área e o lateral Icoco recuou para o goleiro e marcou um gol contra Bizarro. Aí o PSG se animou e buscou espaços. Aos 16 minutos, Neymar lançou Cavani em um rápido contra-ataque. O uruguaio tocou na saída do arqueiro. A jogada do primeiro gol de Neymar no PSG começou com o próprio atacante, que apareceu na área após cruzamento de Kurzawa. No rebote, Cavani ficou com a sobra e tocou para Neymar guardar o primeiro dele. Após o fim da partida, o brasileiro foi ovacionado pelos torcedores parisienses e teve o seu nome gritado no estádio. Que estreia! Olha, a gente ainda não sabe como vai ser o futuro, a vida de Neymar no PSG. Mas no Barcelona, a fila já andou. O time espanhol chamou um brasileiro para curar a dor de cotovelo deixada pelo outro. Paulinho já foi anunciado no catalão. Está lá no site do clube sem meias palavras. Paulinho, o novo jogador do Barcelona. O time ainda publicou uma foto com o volante vestindo a camisa da seleção brasileira e os dizeres. Welcome, Paulinho Bezerra. Bi Barça. Paulinho jogava pelo Guangzhou Evergrande da China e foi comprado por 40 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. A quarta contratação mais cara do Barcelona. E o brasileiro vai ao Camp Nou na quinta-feira para fazer exames médicos, assinar contrato e, sem perder tempo, já vai ser apresentado como novo jogador do catalão em uma sessão de fotos no estádio. Depois vai ter coletiva de imprensa. Paulinho tem 29 anos e era uma das principais estrelas do Guangzhou Evergrande, que é comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O meia também é nome certo na seleção brasileira de Tite. Ele foi titular durante os últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e foi relacionado para os dois próximos jogos da seleção. E tanto o Neymar quanto o Paulinho estão na lista de convocados pelo técnico Tite para os próximos dois jogos das eliminatórias para a Copa. A seleção brasileira tem novidades para os duelos com Equador e Colômbia. Tite pretende aproveitar a classificação antecipada do Mundial para realizar testes. O treinador da seleção brasileira planeja utilizar essas últimas datas das eliminatórias para analisar mais de perto atletas que vêm realizando boas campanhas com seus times. Embora houvesse a chance de vários nomes que atuam no futebol brasileiro constarem na lista, o desempenho físico mostrado pelos jogadores que atuam na Europa impressionou a comissão técnica, que acabou fazendo poucas mudanças em comparação com a última convocação. No gol, os arqueiros chamados por Tite foram Alisson do Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. A retranca brazuca será composta por Daniel Alves do PSG, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marcela do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do PSG. Na meiuca, só tem craques, hein? Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Juliano do Zenit, Luan do Grêmio, Paulinho agora no Barcelona, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Benjim e William do Chelsea. O ataque de ouro da nossa seleção terá Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Tyson do Shakhtar Donetsk e Neymar do PSG. Na lista, apenas duas novidades. Cássio, um dos destaques do líder Corinthians, e Luan, que vive grande fase no Grêmio. O Brasil enfrenta o Equador no dia 31 de agosto na Arena Grêmio. No dia 5 de setembro, o desafio será contra a Colômbia fora de casa. E olha, a fase está tão boa que mesmo sem jogar desde junho, o Brasil reassumiu a liderança do ranking da FIFA. A seleção chegou aos 1.604 pontos e ultrapassou a Alemanha, que caiu para o segundo lugar com 1.549. Vamos fazer nossa última pausa de hoje. Na volta, tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. Numa prévia da Libertadores, o Botafogo se deu bem em cima do Grêmio. A gente mostra tudinho daqui a pouquinho. Atletas no ar de volta e a gente agora vai falar de Brasileirão. Duas partidas abriram a rodada no sábado. Foram duelos da parte de baixo da tabela. O Atlético Goianiense derrotou o Coritiba e ganhou ânimo para tentar escapar do rebaixamento. E o Havaí passou pelo Vitória em confronto direto no Z4. Vitória e Havaí lutam para fugir da degola. E um triunfo na altura do campeonato aumenta as esperanças de permanência na Série A. Neilton sabia da responsabilidade, mas desperdiçou a cobrança de pênalti para o rubro-nego baiano. Aí, amigo, o Júnior Dutra recebeu o lançamento de Williams, passou de Fernando Miguel e finalizou com frieza. 1 a 0, Havaí. O Atlético Goianiense surpreendeu o Coritiba. Lanterninha do campeonato somou três pontos importantes na luta para ficar na elite do futebol neste chute cruzado de Jorginho, que morreu no fundo das redes de Wilson. 1 a 0, Dragão. Nos jogos de domingo, o Atlético Mineiro derrotou o Flamengo após cinco jogos sem vencer. E em duelo de reservas, o Botafogo bateu o Grêmio em prévia do confronto das equipes pela Libertadores da América. O duelo pelas quartas de final da Libertadores é só mês que vem. Mas Botafogo e Grêmio, mesmo com times mistos, mediram forças no Newton Santos, numa espécie de aperitivo para o aguardado confronto. E logo aos seis minutos de jogo, Brenner viu Leandrinho se infiltrando na área e deixou o jogador cara a cara com Paulo Vitor para marcar o gol da vitória do Glorioso. 1 a 0. Gatito Fernandes ainda pegou o pênalti de Marcelo Oliveira. Que fase do fogão, amigo! No Independência Clássico entre Atlético Mineiro e Flamengo, o rubro-negro tinha uma visita ilustre. Reinaldo Rueda, novo técnico do clube, observava e anotava tudo. Mas, rapaz, acho que faltou papel, hein? Porque o time carioca foi envolvido completamente pelo galo. Trauco puxou a camisa de Luan dentro da área. Pênalti que Fábio Santos converteu. Rafael Carioca lançou Luan pela direita. Ele ganhou de Hever, cruzou, a bola desviou em Rodolfo e Rafael Moura, livre, guardou. 2 a 0 Atlético. Jogo cheio de reviravoltas marcou o confronto entre São Paulo e Cruzeiro, no Morumbi, com mais de 56 mil pessoas. Maior público do Brasileirão até aqui. O duelo começou quente. Renan derrubou Sassá na área. O próprio atacante foi para a cobrança, mas bateu na trave. E foi em outro lance de bola parada que Hernanes, com a categoria de sempre, abriu o placar. Depois de escanteio, a bola sobrou para Sassá emendar um voleio espetacular e empatar o confronto. A raposa virou quando Robinho lançou Sassá, que ganhou de Rodrigo Caio e bateu no canto. Hernanes cobrou o córner e Arboleda deixou o placar igual mais uma vez. O lance crucial do jogo aconteceu quando Gilberto caiu na área e o juizão marcou a penalidade. E aí, hein? Polêmico, hein? Hernanes bateu muito bem e deu a vitória ao tricolor, 3 a 2. O Atlético Paranaense recebeu o Bahia na Arena da Baixada. E foi o tricolor baiano que inaugurou o marcador com Mendoza emendando o chute de primeira. Mas foi só. O furacão ligou o turbo e virou. Nicão, de pênalti, marcou para o time paranaense. Guilherme cobrou falta na cabeça de Thiago Heleno, que não desperdiçou. Éder tentou cortar cruzamento, mas atingiu o próprio patrimônio. Hey, Éder! Sid Clay aproveitou o rebote de Jean e ampliou. 4 a 1 Atlético. Vasco e Palmeiras duelaram em volta redonda. Jean levantou na área e o venezuelano Alejandro Guerra marcou de cabeça. O empate cruzmaltino aconteceu após descanteio de Nenê, que Manga Escobar empurrou para as redes. 1 a 1. Esporte e Ponte Preta vão se enfrentar daqui a um mês no mata-mata da Sul-Americana. Mas, pelo Brasileirão, os times não saíram do placar zerado em Recife. Olha, ontem, o Santos recebeu Fluminense no Pacaembu. Santos e Fluminense nunca haviam empatado sem gols na história do Campeonato Brasileiro. Ontem, mais um tabu foi quebrado na competição. As equipes criaram muito pouco e quase não botaram os goleiros para trabalhar no Pacaembu. A melhor chance do Santos foi ainda no primeiro tempo, quando, pela esquerda, Lucas Lima passou pelo marcador e bateu cruzado, mas a bola saiu por cima do gol de Júlio César. Aos cinco minutos da etapa complementar, o Fluminense teve a grande chance de abrir o placar. E que chance, amigo! Wendel, cara a cara, driblou o Vanderlei, mas finalizou na trave. É, não era a mesma noite da bola na rede. Com o resultado, o Santos chegou a 36 pontos, continua na terceira colocação e perdeu a chance de encostar no vice-líder Grêmio. O Fluminense tem 27 pontos e fechou a rodada em décimo lugar. A vigésima rodada só vai ser concluída no dia 23, na quarta-feira da semana que vem. A Chapecoense recebe o líder Corinthians na Arena Condá. Então, com essas 20 rodadas na conta, vamos ver como está a classificação. O Corinthians folgou na rodada. Tem 19 jogos mais 47 pontos. Oito a mais que o vice-líder Grêmio, que já tem 20 jogos na conta. O Grêmio tem 39 pontos ao segundo colocado. O Santos é o terceiro com 36 e o Palmeiras o quarto com 33 pontos. O Esporte é o quinto com 29 e o Atlético Paranaense fecha o G6 com 29 pontos. O Flamengo caiu para a sétima posição também com 29 pontos. O Botafogo é o oitavo com 28, o Cruzeiro o nono com 27 e o Fluminense fecha a primeira parte da tabela também com 27 pontos. Na nossa segunda página aparece o Atlético Mineiro com 26 pontos em décimo primeiro lugar. O Curitiba vem na sequência com 25 pontos seguido pelo Vasco com a mesma pontuação. A Ponte Preta vem na décima quarta posição com 24 pontos. O Bahia é o décimo quinto com 23, o São Paulo o décimo sexto com 22, a Chapecoense com um jogo a menos é o décimo sétimo time 22 pontos. O Havaí é o décimo oitavo com 21, o Vitória é o vice-lanterna 19 pontos e o Atlético Goianiense está na última posição 15 pontos até aqui. Nesta semana começam as semifinais da Copa do Brasil e os duelos prometem, meu amigo. Vamos ver aí. As semifinais começam amanhã. O Botafogo recebe o Flamengo no Engenhão 15 para as 10 da noite. No mesmo horário um duelo onde o azul predomina. Grêmio e Cruzeiro fazem a outra semifinal na Arena do Tricolor Gaúcho. Os jogos de volta acontecem já na semana seguinte no dia 23 de agosto. Pessoal, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp DDD 21 97986 4957 E não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com barra Atletas no Ar. Pessoal, grande abraço fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Aprendi a ser gratuita Tchau,